Música Senhores, bom dia. Uma empresa que não quer ser inidentificada nos contratou para roubar um recebimento de microchips de automação que acabou de chegar na região. O local do recebimento é uma indústria que por sua vez tem sua própria segurança. Informações do QG indicam que a equipe local é a PMC Blackthorn, já conhecida nossa. Nossa missão é ir até o local, roubar esse recebimento de microchips e levar o material até o aeroporto de West City, onde esse equipamento será transportado via C-130. Imagens aéreas da cidade mostram bastante atividade rebelde, portanto tenham cuidado. Este contrato vale 35 mil dólares. Boa sorte. Nossa jornada seguindo para a missão, ela começou na base quando nós embarcamos no veículo GAS 233011. Após embarcamos nele, nós seguimos a trajetória até o ponto de partida. Após chegar na marcação do veículo AERJ, nós desembarcamos do nosso veículo e procedemos a pé. No caminho, nós nos deparamos com um complexo. Boa sorte. Nós limpamos um complexo, não achamos nenhum contato, então procedemos para o objetivo. Tô tremendo do que tudo, cara. Tá frio, hein? Porra, que caralho. Quanto graça. Não vi, cara. Nem olhei para o termômetro hoje ainda, não. Estava pendurado na cozinha, ó. Pelo lado de fora. Não tem que sair de casa ainda, cara. Nem abri a casa, porra nenhuma. Tudo brancado. Não tem que sair de casa ainda, não tem que sair de casa. O que você está fazendo e está saindo, tá? Agora tá. Estou em contato aqui no visual, mas passou correndo. Peraí. Pega a torre com o meio do... Quantos metros? É, no muro ali da frente, acabou de passar, ó. Não faço a minha ideia, deve estar uns 75. Vamos dar a volta aqui então cara, não vai por ai não, vamos fazer o máximo possível de silêncio Então vira ai Eu arquei, sai do P1 aí curto Eu de silêncio com essa arma não vai rolar né Ah tu ta de coisa lá né Tem outro contato aqui, ta com o MG Mesma posição ali Pegue pra cá, segue pra cá Dá a volta aqui Eu tô doido aqui P2 P1 É nóis Peguei lá o primeiro mal Caralho quanto nego Viu ali? Porra tem uma acaralhada lá velho Tô pensando em posicionar aqui no segundo andar dessa casa Ih Nessa daqui mesmo, nesse galpão Pega aqui então Opa Vamos pegar de uma vez agora Cuidado com essa parede a gente não segura nada não hein Então não da pra subir tem um corte também Ah tá de brincadeira Pera ai Tá bugar hein velho Posso ir Na escada Caralho velho Pô cacete fecha as duas pô Péreis se eu tomar 3 vai ser meio dificil tirar 2 danse Caralho Eu vou ver o que eu faço Opa Tô cara lá Caralho Tá de brincadeira Acho que o plano do silêncio não funciona não Ai 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 Os caras estão equipados hein Tá bem o que é? Tô, tô bem Mandaram outro hein Mandaram outro hein Eu apaguei o contato que tava mandando Era um MG Nossa, fiz jogar granada naquela porta Achei até que tá ferido Achei até que tá ferido Acheiyn O que dentro Achei Achei O que vocês têm Achei 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 Se inscreva no canal Tô ferido Levei um tiro na cabeça Levei um tiro na cabeça Eu apaguei aqui durante um tempo Mas eu tô tratando já Tô bem Tô até você Pode vir Tô ferido aqui, não tiro Passei atrás Boca, preciso de médico aqui Bati o contato ali Seguro que eu estudei Tá acabando a munição, cara Tô com 5 pentes Eu nem recarreguei, na verdade Fica da última operação 5 pentes Vem passando aí Passou 12 horas nossa Beleza pra esquerda Apaguei o contato aqui na frente Eles estão passando pela esquerda Peguei dois aqui A gente tá aqui no galão de gasolina Nem visual de vocês Doze horas de vocês De vocês aí Seguro que eu estou no visual Já começou a burro de coração Se não me diz Beleza Seguro que eu estou avançando pela esquerda Aí Perry Pode ir Vamos avançar pela esquerda Aqui parece que limpou um pouco Vamos lá, o Ribeiro Caralho Caralho mesmo Vai guardar o Ribeiro aqui Pra gente poder avançar Bora Perry Guardar o Ribeiro Ah tá, tá voltando já Beleza Peguei dois contatos aqui desse lado Deve ter mais Vamos só chegar ali um pouco mais pra frente Estão avançando aqui Olha, pega aqui esse lado Cuidado pra não levar Um pouquinho mais pra gente Ó Ah E aí E aí E aí E aí E aí Odisse, qual que é a situação? Tá atrás do objetivo, aqui por enquanto tá limpo. Vamos seguir pros galões aqui e já passo informação nova. Positivo, contato avançando pela esquerda. Voltei. Tem um passo mais um aí. Tem outro ali atrás do muro. Alguém tem GL? Bora Perry, o Ribeiro travou de novo. Positivo avança aqui comigo. É pra GC. Pera aí. Cuidado que ali tem contato hein. Tá só. Pera aí. 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 Positivo, ele tá na direção aí que vocês estão andando. Vamos limpar um galpão aqui. Tem calcanho de mão. Puta, eu prendi, peraí. É Davi. Filha da puta. Tá limpo. Davi. Onde estamos reagrafando com vocês? Positivo. Pegaram? Esperaram o contato correu aqui pra esquerda. Vocês pegaram aqui? Pegamos um. Dois ou três aqui. Mas tem um contato seguindo pra Noronha. Vocês pegaram um que fugiu aqui pra esquerda? Olha. Noroeste aqui. É o cara que fugiu, velho. Olha lá. Fazemos 3-4-0. Segundo da pedra amarela. Após limparmos o ponto de partida, eu e o Odice procedemos para o veículo AES. Nós pegaríamos os veículos e retornaríamos para o ponto de partida para retornarmos à base para remuniciar. Porém, o inesperado sempre acontece. Eu acho que aqui no servidor, uma coisa que virou rotina pra mim é levar tiro em raspão na cabeça. 50 no local aqui em chaves. 50. Positivo. A gente consegue engajar ela? Um minuto. 50 está na principal. Eu acho. O direita, direita, direita. 50 está na direita. 50 deve estar a sudeste. 50. PING. 100. 50. 50. 40. 50. Pega. 200. 100. Pega. Tô me copiando? Positivo, a gente tá no lugar lá. Quais estação aí, Jerry? Eles jogaram um RPG no veículo aqui, uma tropa bem grande. Eu consegui fugir, já não sei o que pode ser. Tô indo pra uma casa que tá perto do caminhão, beleza? Tem Rússia encostada no muro, hein? Foi diz, morreu? Não sei dizer. Tenho um visual de vocês, hein? Tô até lá da casa. A praia de vocês. Positivo. Tô sob fogo pesado aqui na rua. Quase mude do inimigo. Positivo, morre. Tô na base. Positivo, você vai chegar aqui? Nossa, qual é? Eu só chego. Qual posição do inimigo que eu não tô achando? Tá na principal. É a tropa russa. A gente tá se movimentando no meio dos tonéis amarelos aí. O carro explodiu? O carro explodiu. Mandar fumaça verde. Tem algum jeito que você viu pelo costumidade aí, não? Negativo. Tem um CD de força. Tem um CD de força. Tem um CD que não está de prioridade. Tem um CD que não está num Chegando perto de vocês aí. Positivo, eu tô com bastante contato aqui. Visor de vocês. Tô aqui no caminho. É pra chegar na fumaça verde? Positivo. Cuidado com a rua aí. A oeste. Tem bastante tropa russa aqui. Estão... Eu bati dois contatos aí na rua, na direção. Você tá olhando. Tem mais russa aqui no local. Consegui mandar quatro granadas, eu bati um número. Mas eu ainda russa... Pera aí. Tem ainda russa aqui na área. Sim, foi RPG. Nem tivemos chance. Eu nem sei como é que eu não morri. O carro explodiu e eu consegui sair na hora. Tá atrás, tá atrás. Na rua ali também. Voltando pra entrada. Voltando pra entrada. Filha da puta. Após o nosso retorno ao ponto de partida. E a limpada do perímetro. Nós procedemos para a base. Para nos rearmarmos e depois... Seguir para o real objetivo. O aeroporto. E aí. Não, eu não estou de fé cara. Na frente aí, ó. Lá de esquerda aí. Na minha frente cara. Porque além desse mod, tem mais uns 10 aqui que tem diferença. Mas é mod minúsculo. Caraca, você deixa os contatos aí. Passa aí. Passa a retaguarda aqui, dentro da casa. Tem do lado direito e do lado esquerdo da rua. Tá bem aí, Tostra. Atrás, atrás. Estão panqueando já por trás. Toma um banho enquanto tu baixa. Eu passei por trás de você, vim para trás da casa. Tô comigo. Tô contigo aqui, então. Não tiro um braço. Que que houve? Você tá ferido, então? Aí, eu tô bem. O que você tá falando mesmo, Dizze? Sobra aqui que eu vou procurar o pacote. Perguntei aí agora o que a gente vai fazer. Pô. Pacoco, o Ribeiro tá ferido aqui atrás da casa. Próximo ao carro vermelho. Como é que tá o Pacoco? Tá aqui comigo aqui. Tá tratando o Dizze. O Dizze não, o Ribeiro. Pra cá, Tostra. Próximo ao Rio Coração. Só chamar. Beleza. Essa granada aí, quem que mandou? Quem que mandou a granada de fumaça? Matei um cara aqui. Talvez ele seja viva ainda. Eu tô soltando buscar ele. Cuidado, hein? É, alguma coisa lançou essa granada de fumaça aqui. Não. Foi alguém que mandou essa granada de fumaça? Ô, Dizze, vamos sair daqui, cara. Foi soltar um lixo. O quê? A posição tá muito ruim aqui. Tem que avançando agora, né, cara? Devagarinho, né? Você nunca me vê tudo. Não. Devessa a rua aqui. Contato descendo a rua da frente da igreja. Onde aí? Devessa lá perto. Aprevissão. Aprevissão na rua. Cadê a arte? Deixa passar pra porta, porra. Do lado do veículo ali. Nosso veículo. Montanha 3-1. Na frente do nosso veículo. Caiu. Bora aí, movimento. Tem mais um ali. Descer na rua. Onde aí? Tem mais um. Oh, na frente do veículo vermelho ali. Descendo o morro, o barranco ali. Oh, na frente do veículo vermelho ali. Onde? Onde? Vou pegar meu sonho. o caminho vai ficar queim deixa ai até a gente ter que parque deixa ai até a gente ter que parque deixa ai até a gente ter que parque foi tudo ai? peguei um ali pegou a fumaça eu não queria foi pra negativo não não movimento ai ribeiro limpa os incêndios depois a gente recorre movimento e aí a a a a Sai da gente pra ver até agora. Movimento. Movimento. Fumaça branca, 60 graus atrás da gente aqui. Eu tenho contato naquela casa ali, Azimuth... 280. Não, 300. Dá pra pegar a arma dele pela janela. Puta que pariu. Tô avançando pras garagens aqui. Opa. Opa não. Levanta não. Atrás de um burro aqui em nossa frente, Azimuth 5. Carregando. Opa. 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 Ah Ah Contato 1.60 ali, 1.80 Esse é o bom sinal dele, não? Hum, nada Bora, vamos continuar então Justo, um tempo aqui Olha lá Sou ultimo Vou pegar Calma 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 Vou pegar o 3 Até lá buscar o caminhão Pacana ai que ele esta passando, a gente AK-47 agora, só vê que eu peguei o reset 4 Fica a mortequinha aqui Eu to Eu e o Pacoca estamos aqui, vocês podem ir lá pra ter o... Eu e o Pacoca e o Odyssey E a gente vai retornar O que é isso? Eu nem vi esse cara aí velho. Eu nem vi esse cara. Eu nem vi esse cara. Eu isolo. Só deve estar na sua frente. Pegou ele aí? Meu tio. Pegaram o contato? Pegaram as armas. Tudo parado. Pegaram as armas. 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 Eu tô aqui pela sua direita, ok? Tá indo, eu trouxe aí, pera Tem mais lá ainda Vai até o muro, cara Você tá tendo visual de alguém aí? Não, vai até o muro, senão a gente não tem como... Tá atrás do muro lá, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tudo certo Tem aí na frente, o Ribeiro Do lado do muro aí Contato dentro da igreja destruído aí Desceu o muro nessa porra, velho Caralho Contato lá em cima Eita porra Tem um tiro aqui, ó Tem uma... Tem uma da frega dentro do seu veículo Mandei Você levou tiro? A esquerda Caralho, mano, eu fui nego Tem dois caras aqui no carro vermelho Dois no mato Pegou uma granada dentro da igreja, tá? Caralho Tá atrás do carro Caraca Carregando aqui É... Puta merda, roubado, filha da puta Não dá pra levantar, senão ele me pega Não dá pra levantar, velho 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 Último carregador, tá? Não tem mais carregador Ai, filha da puta Quase Eita porra É... C5-5-5-6 Tá, eu te passo um ver aqui Tá, eu te passo um ver aqui De trás do caminhão Acho que eu peguei Ah, vou jogar no chão Olha o carro Tem o dedo da igreja Pegou o do caminhão? Negativo Tá, eu tô ouvindo mais barulho Puxa, eu vou aguardar Tem o quê? Você não tem mais nenhuma frag aí, não? Espera aí que eu não tô ouvindo, cara O barulho é muito alto Repete Não, a gaera não tem não Tem o granado de alimentação manual Vou jogar no chão aqui, tá? Não tem mais Vem aqui os cadáveres Caraca Ô, diz, tem o que em cima na estrada? Aliado não Tem alguém dentro da igreja, aliado? Na estrada, tá aí o Pacoca Tôster Tôster Né, coca, Pacoca Tôster Vem aqui, tôster, coi Al, tôster tá, cara Tôster Vou mandar a município por ele Téiga a casa aqui, Pacoca Tôster O, Sr. Cayo? Tá chill Então você tá aqui atrás Tô aqui dentro caminhão, hein? Tá, mas eu tô fora não Tio Quase que eu mato você, cara. Tá vivo? Positivo. Granada na igreja. Alguém tá no caminhão do lado da frente do muro? Tem um cara do lado de vocês aí, do lado esquerdo do caminhão. Não, não. Não, não. Cadê a volta? Cadê a volta? Atrás da igreja, dê um contato. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Positivo. Tô com o Ribeiro dando a volta aqui pra pegar outra rua. O contato da igreja caiu. Talvez haja mais ali, um ou dois. Positivo. Vou encostar no caminhão. Tô encostado no caminhão aqui. out. Eu vou encostar no caminhão. ... ... ... ... Negativo, a nossa posição. Contato na igreja? Nas garagens. Aproximando aqui da igreja. Eu e o Ribeiro estão indo por trás da igreja. Atrás das garagens, o contato atirando. Fogo no buraco na igreja. Atrás da igreja, Perry. Segura a granada. A granada está dentro da igreja. Tem um estilhaço ainda. Tô chegando no morro. Tô andando dentro da igreja. Desce aí, papa. Tá com o visual da posição. Tô dentro da igreja. Interceção de todo dia. Interceção de todo dia. A gente tá a parte de cima aqui. A gente tá aqui no murinho, na parte de cima. Ah, positivo. Conseguiu pegar o veículo? Negativo, voltou pra lá agora, tá limpando. Ah, beleza. Então a gente tá cuidando aqui debaixo. Bora aí senhores, bora, 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 bora. O que é que é que é que é que é? O que é isso? Não sei o ano aqui. Contra o Ribeiro. Final da rua. Eu vou seguir no Toulson. Só cabe dois aí. Eu e o Ribeiro vamos me up. Eu e o Ribeiro vamos me up. Eu vou me up. Segura o Toulson. Segura o Toulson. O caminhão está desmaiado. Ele tem um RPG. Caminhão parado. Contato atrás das garagens. Contato atrás das garagens. 3 contados atrás da garagem 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descida, automando tiros no caminhão. Positivo. Você sabe de onde que eu ia ver esses dois caras? 2, 2, 0. Mais 12. É aquela árvore. Caralho. Pegou? Boa. Peguei. Eu sabia que o vagabundo ia meter a cara ali. Ah então, tá foda pegar o cara ali. Foda que ele tá com a parte de uma. Pô, ali atrás vai aparecer outro. A não ser que ele tenha... Eu vou entrar dentro desse complexo, tá? O Ribeiro tá se movimentando em direção às garagens aí. E o Parry tá entrando no complexo aqui, né? Na frente das garagens. Positivo? Positivo. Positivo. Tô guardando no caminhão. Carregou. Tem uns 4 contatos atrás da garagem ainda. E, ah... Criança, entrevista lá. Mas não tô bem na runa, né? Tem granada aí, Paco. Tem um granada em, se proteger que eu vou jogar aqui pra trás da garagem. Granada. Abriu a porta aqui da garagem. Tô atrás de você, Pacoca. Ô, Barry. Tinha um cara nessa altura aí, hein? Cuidado. Consegue trazer o caminhão um pouco mais aí? Tem umas garagens aqui? Positivo. Caminho. A pista é de cima, a estrada é de cima. O caminhão tá sendo abatido aqui, hein? O caminhão tá sendo abatido aqui. O caminhão tá sendo abatido aqui. O caminhão tá sendo abatido. O caminhão tá sendo abatido. O caminhão tá sendo abatido aqui. É o que? Eu vou estar assustando comigo. Tá o que? Tá o que? Tá o que? A rua de cima. Qual a posição? Pé da grade lá? Olha aquele murinho lá em cima. Eu peguei ele já, mas não sei se tem mais não. Atrás da garagem tem um grupo bem grande de contatos. Tem uma estrada. Não sei se tem mais não. Prossega. Posta. Prossega. Ele morreu. Fumaça nem na estrada de baixo, na garagem. Fumaça lá em cima também, na estrada de cima. Tô ferido. Qual o seu QTH, Pacoca? Pacoca. Dentro de uma garagem, tá me curando. Pacoca. Esse fogo aí foi seu ou não? Esse que? Esses disparos são seus? Peguei um numa garagem. Tem um contato aqui na rua então. Recarregando lá na estrada de cima, tem um contato no muro. Bate um outro contato aqui. Bate um outro contato. Apenas dois pentes restantes. Primeiro, tô vendo tiro daí. Passando de garagem também. Passando muito alvejada ali. Tem um de trás da garagem. Não tô conseguindo botar a cara pra atacar ele. Só sei que o tiro tá vindo de lá. Vou jogar granada. Não dá, nem vou botar a cara pra olhar pra ele. Só sei que o tiro tá vindo de lá. Pacoca, eee... Qual o seu QTH agora? Tô... Chegando pra... Opa. dolo do selo. Tá bem, cara? Tô acima. Toster também aí, toster. Posito. Sto passando aqui na rua... Tá vindo tiro de cima também... Levei, levei, levei. Último carregador. Após ter levado a atar os tiros, eu apaguei. Eu morri devido a um bug que aconteceu quando o médico tentou me carregar para um lugar seguro. Depois disso eu retornei para a base e depois para o objetivo. Muro da frente ali. Eu não estou na estrada ainda não, né Odisse? Odisse, eu não estou na estrada ainda não, Odisse. Estou na estrada já. Lá no buraco quebrado aqui do muro. Beleza, a dona está aqui dentro da casinha aqui já, tá? Estou vendo vocês. Contato ali no outro muro, Odisse. Acredito que eu tenho batido ele. Você levou algum fogo? Fechou. Ele ativo. Toaster, cadê o toaster? Estou aqui. Está vivo. Como está a situação aí? Estou basicamente seco. Eu acho que o contato do murinho ali da frente foi batido. Estou com a munição aí, Corso. Um carregador, senão Ai, isso aí A gente tá ligando de... 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 Boa Isso é mesmo Tava, ele tava conseguindo matar a Gal Ele tava vendo as perninhas dele, ele atirei Ele caiu, mano, não sei se ele... Ele levantou uma vez já Pular Pular Ai, eu parei de andar de novo Pô, velho, eu morri pra água, você acredita? A gente tá limpa aí, fora Eu apareci no meio do mar Tem que voltar pra pegar o caminhão ou quer limpar primeiro? Então, porra Tem que voltar pra pegar o caminhão ou quer limpar primeiro? Então, porra Tem que voltar pra pegar o caminhão ou quer limpar primeiro? Eu vou seguir um pouco mais pra me prender Pelo menos até a esquina depois das garagens Pega dois do caminhão lá e vem mais três pela rua principal Abaixo da garagem ele ainda não tava limpo não, tá? Dá a volta então Dá a volta, passa pela estrada de barro aí em cima Vai o Pacoca e o Toaster lá no caminhão Repete aí, eu disse Pacoca e o Toaster pega o caminhão A gente segue pela estrada de barro aqui Dá a volta e sobe com o caminhão pra cá, daí O Steve voltando um A gente segue pela estrada de barro aqui Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Você está na principal? Estou voltando. Acabei de assustar com uma borboleta passando. Segue até o final dela e pegue a esquerda. Positivo. Eu saio na direção do veículo ali. Do onde a gente parou o veículo ali. Eu pego a direita ou a esquerda? A direita. Aí tu sobe a estrada de barro e pega a próxima esquerda. Final dela. Fica do lado da retaguarda da igreja ali. Fica do lado da retaguarda da igreja ali, né? Positivo, subindo. Eu saio no avejado aqui. Mete o pé, mete o pé. Eles apareceu, sei lá E agora não tem nada Tá bem retosta Ele passou agora e não tem ninguém Pega a esquerda O usuário foi mudado do seu canal Inimigo no aeroporto Deixa o veículo aí O que foi isso? Tá nervoso hein Formada rush Tô de motherrush Tô vendo Que burtão Fiquei de um jeito que eu ia ver Vamos passar pra aquela Casa branca ali Vambora, vambora, vamos até lá então Vambora Vai lá, vai lá, vai lá Pega o P1 aí Ribeiro, sobe a casa branca, dois andares no outro lado da rua Reperto, não entendi A tua frente, casa dois andares no outro lado da rua ali A tua frente, casa dois andares no outro lado da rua ali Tazimuth 294 Tazimuth 294 Essa casa branca aí Fiquei da frente Vambora Pega o P3 lá, vai embora Vambora Alguém pega ali do lado direito em cima Então o seu lado aí tá limpo Vambora Vem Tô com a prova de bala Vambora Vambora É Juara Vambora Fô ... Um óto Vizou Vizou Um ópo Vizou Temmo de 1500 tombe Na minha posição Pode correr pra cá quando quiser Puta Passar aí Fui Pra onde que a gente foi? A gente ama Vê se vocês conseguem enxergar alguma coisa no segundo andar Não dá pra ver nada Toda já tá praticamente estampada A maioria Tô dando um repack aqui Nasceu teu avião Negativo, virei mais próximo Cara, olha a fumaceira Como é que tá essa porra O pessoal ali que tá uma janela Tá perigoso olhar em Tira Obrigado Opa Segundo andar da casa Deu pra coca Matagal da porra, não vejo nada Tira 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 Por que que tá na minha frente aqui? Odizes Odizes Tomou um tiro Aí diria que eu vou tentar devagar Pessoal, não dá pra ver nada Zero, zero Acabou a minha munição, velho, acredito É, que aí tu cura, faz a bandagem e ele volta a andar, tá me lembro? Entendeu? Aí, vou botar 9mm sua mochila aqui, você me dá um teco então Não, foda-se Tá, não, 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 não Tá, não, 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 não Tá aí, já? Tá, tá no seu mochila É, cara, a gente não tem nada Vai na perna, sei lá Ah, cara, se você morrer de família, vai no chute, vai lá O Jota faz com o que é? Vai, vai Tá, não, não Azimuth, 5x5. Azimuth, 5x5. Ai, ele bruxou. Puto! Vamos progredir demais aqui. Vambora, não dá pra ficar aqui não. Vou pegar aquele prédio branco aqui, Azimuth, 300. Vambora, vamos dar lá. Puto! Descendo... Parry, Pacoca tá junto. Cadê o Ribeiro? O Ribeiro tá aí. Vamos pegar a casa do lado. Entra aqui, entra aqui. Casa amarela aqui. Passa aí, Paco. Vai lá, Paco. Vai, sai, sai. Pode vir. Pulei. Vai, sai. Vem esse filha da puta que tá na direita. Vem dentro. Tem a frente falando aqui, mas eu não vejo ele. Eu tô ouvindo aqui. Mas alguém ouvindo ou não? Parece que tá sendo um árabe. Ah, dá na mesmo. Tá fazendo um puço mesmo. Eu vou tentar correr até aquele muro branco ali. Caralho. Olha só aqui. Caralho, como é que funciona? Fiz muito ali na perna, você vai andar. Lógica doar, mano. Enfim. Aham. Aí, vou começando a carregar o Macarovic. Só que quando o cara estiver muito seguido eu tiro na perna dele. Fui, hein? Fui. 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 Fui, Pé. Segue o Ribeiro ali, Pé. E aí, eu vou chegar. Segue o Ribeiro ali, Pé. Vamos lá. Que direção que veste o tiro. Tá vindo dos Hangares, tá vindo aqui por trás. Tá vamo lá perto. Quase o Ribeiro. Passei. Vamos perto. Deixa eu pegar essa posição aqui, se vai lá. Vai embora, vai embora. Tem um esquadrão hein, o outro que tá falando é um esquadrão Deve tá no parque O cara tá falando mesmo Pegado essa casa, dois andares Mantenha aí, Perry Cura o Pacoca Ah, ele subiu na casa Pacoca O Ribeiro tá com dor Ouça a voz dele pra Z-multi 40 Vai, sai que eu tomo sua posição Ribeiro Puta, não veio aí né Ribeiro Manda ele virar a ONI, tá pra Nordeste Manda você virar a ONI Hã? Tá, toma ele Peguei Sim senhor É uma tira Nossa senhora Tem umas torcas aqui, isso vai ficar bom Tá contando o número de Que a gente tá aqui Do lado dessa casa aí, ele tá atrás do muro deitado Filha da puta Pode pôr o Fred? Bora, vambora Tá bem Jarrilho Fica ligado Fica ligado pro Angara aí né Tô ligado aqui, é um campo bem aberto Fui Tenta aí, tá no portão aí Segura aí, Perry Fica pesado tu volta Pode vim Vem pra essa salinha aqui A salinha aqui tá limpa Subi pro segundo andar Fica ligado Vim pra esse lado E a chave pegou Subindo pro terceiro andar Fica ligado pro quarto andar Subindo pro quarto andar Fica ligado pro quarto andar Tem uma salinha na direita e outra na esquerda A salinha na direita tá limpa Pegando da esquerda Tá limpo, subindo o telhado aqui Tem, eu tô subindo o telhado aqui Isso aqui tem acesso ao telhado, não tem não? Tem Luz, meu Deus Esse cara vai estar no armo 26 e vai ter o bulho da escada Fala isso não, cara, eu tô subindo a escada da azar Não, eu tô falando do cara terminar de subir a escada e continuar segurando o bulbo de vez Ah, pode crer Parece que tem um campo de futebol aqui na frente Acho que é um aeroporto, hein? Visual do objetivo aí, tem alguma coisa? Visual do AC Nenhum contato ao redor? Negativo, tem onde eu tô indo aqui não Vamos olhar em direção da cidade Ai, oh, contato atrás do muro com RPGs e multi... 60 Entra Batido Batido Caiu Lateriando no aeroporto, hein? Tem um monte de mato na frente aqui, cara Aqui em cima que a gente tomar um headshot tá facinho, hein? Tem que arregando a arma Ele vem comigo buscar o... buscar o veículo lá Vai vir pro local, buscar o caminhão lá Caraca, eu queria ir na terra, mano Mais um contato com nenhum muro lá, hein? Não fez pelo... Não fez pelo... Ele tá indo ali Perdeu sim Mas pelo lado Tem aquele contato que correu pra direita também Pegaram o cara da garagem aqui? Pegaram o cara da garagem aqui? Negativo Tirei no cara que saiu, tinha dois Negativo Tirei no cara que saiu, tinha dois Negativo Só se acertei sem querer o cara, deu o cara no chão lá Vão jogar um UGL lá Fogando um buraco, né? Tá jogando um UGL Tá jogando um UGL Tá jogando um UGL Tá jogando um UGL Eu... Vou jogar uma granada lá Acho que eu tiro dentro de lá Você não acerta lá não Ele tá mais longe Ele tá dentro do aeroporto Opa Bateu aqui, hein? Olha esse cara, velho O Nega é um ninja Foda O Nega é um ninja O Nega é um ninja Foda O Dizzy A leste da posição de vocês aí Azimut 100 Tô vendo a fumaça branca Copia Ah não, achei o vagabundo Eu imagino que ele tivesse lá Mas dentro da idade Esperto aí As duas, três casas pra cima de vocês. O cara é o seu odisse. Dentro da garagem. Dentro do hangar, peguei. Peguei o cara que tava atirando aeroporto, tava dentro do hangar, hein. Boa. Acho que agora dá pra gente seguir, hein. Que que eu ouvi? Ah, nada. Nada? Não funciona nem nego. Nada. E tá onde dentro da casa? Só matando o cara aí. Só matando o cara. Eu tô ouvindo o cara gritando aqui também. Ó aqui embaixo, ó. Qual o muro? Dá um tiro, ó. É, o cara tá atrás do muro ali, ó. Vamos dar uma gelada, né? Cheio de buraco, né? É. Tem que jogar uma granada ali. Ah lá, pô. Caralho. Vou fazer o serviço pelo menos e faz direito, né, cara? Caralho. Excelente, cara. Nossa. Aqui a gente encerra a nossa participação. Esse prédio aqui a gente não checou ainda não. A gente só checou o outro lá. Não. 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 Isso aqui, ó. Pode vir, então, ouça. Aqui. Vou pegar a pistola aqui e vou começar a limpar isso por aí. Olha o sino do diabo, hein? Passa a hora, filho. É, aparentemente ele que tá ali. A gente tá chegando aqui. A gente tá chegando aqui. Qual que é o THI hoje? Chegamos no caminhão aqui, mas tem contato falando ao redor. Eu não sei onde é que tá o caminhão. Ah, não. Sei, sei. É... Só que sim. É, duas ruas da direita. É, duas ruas da garagem. Vou botar o caminhão. Vou botar o caminhão atrás do primeiro hangar. Do hangar próximo a vocês. Aí, torce. Vamos avançar lá pro hangar. Por quê? Eles podem dar um tempo lá no murinho pra quebrar ele. Segura aí. Vamos esperar os caras parar, né? Do hangar, Será? Tem, cara. Bem slideнали. Deixa que Bachelor. Tem, cara. Sem visual do contato ali no objetivo. E ao outro lado tem a vietação do outro ali, né? Eu achei até um avião onde apareceu. O mundo de AK, que coisa maravilhosa. Pcaim, é legal. Pegar a ponta aqui. Pô, passa aí pra colocar o movimento. Aí. Mais do que o que essa missão paga? Isso é da empresa. Nossa, caralho. Tá podendo, hein? Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, sai o caminhão lá pra ele. Brasileiro, bota do lado do ar-cê Só botar o caminhão do lado aí Tá, perguntando como é que a gente vai voltar pra base A gente vai pegar carona com o avião E lá a gente faz um pulo em cima da base Não, Perry, não, não, não Não é pra entrar dentro do avião, velho Ué, aqui é do lado O rapel, ele raspou de cima da onda lá, cara A intenção não era raspar, não Quase matou todo mundo, velho Cadê o pacote? Eu achei que o... Eu achei que o caminhão, sei lá, ia ser um pouco menor E agora? Vamos subir no avião, então O avião Alião de transporte? Não acredito que esse avião vai deixar a gente lá na base Nem acredito Eu acho que eu fiz merda É, é, é Caralho, completei o objetivo sózinho, velho Caraca, parece que passa uma maquiagem na minha tela Pô, eu tô gastando pelo menos 700 pontos por missão, velho Preciso economizar, papo Eu gastei 700 Não gastei nada nessa Coge bug Olha que lindo E aí, quanto dinheiro essa missão deu? Porra Porra Ainda não dividi ainda ainda não Nem sabe ainda Porra Se contar, sei lá Conta 200, desconto cada tiro que eu tomei eu tô rico E aí Tchau 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 Tchau